Olha essa aqui também, tá vendo? Essa aqui também é mucuna. Agora a gente não vai esquecer não. Essas duas aqui. Mucuna também. E aí, você falou pra me plantar agora, nessa época, a brachiala tá mais infracifível. Quando eu só tenho lá do amarelinho. Desse aqui, ó. Tem preto, tem ranjadinho. Desse vermelho e desse preto eu não tenho nada. Eu tinha uma vida muito tensa. Não sei se vocês perceberam. Eu ainda sou até hoje pouco agitada, sabe? Eu era agitada assim, né? E aí fui controlando isso. Aí passei a tomar chá, bastante chá. Mas quando eu morava na cidade eu cheguei a tomar remédio. Mas depois que eu vim pro acampamento aí as coisas foram mudando. Eu acho que eu era muito insegura. A cidade é a cidade faz isso. A gente segura. Eu era... Eu era... Eu era... Aí na praticidade necessária para o mundo moderno Não tem mais tempo para isso Entendeu? Não tem mais tempo para poder se despenar uma galinha Porque o mundo é muito corrido, né? Mas vale a pena separar tempo para isso Que tal você pegar na asa dele que aí fica mais feio? Cadê a asa? Essa aqui Vai catando esse pelinho que a vó já tirou Se apena e penúdio A senhora só faz petecas? Sim A minha saúde estava precária Estava arriada Então o médico, se você continuar morando aqui Eu não te dou tanto tempo de vida Eu estava com dois anos só para... Se continuasse daquele jeito Talvez não chegaria a dois anos Por conta da pressão muito alta Que poderia dar um AVC Aí então esse médico disse Não, é bom você mudar a sua rotina de vida Por isso que eu digo Que a saúde depende do meio que você está Aí então a gente já estava ensaiando nessa vinda para cá A gente veio Já está bom mesmo Geraçol é para febre rápido A pessoa deu febre Você tira a folha E faz o chá rapidinho Agora você pode bugar tudo Pode comer também Passar em gosta Pronto Pronto Arruina Força As mãos Mais mãos Amém Bem Amém 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 A maior luta do nosso coletivo é essa. Como romper essa questão do pessoal que se acostumou com a alopatia, para a aceitação do fitoterápico, das medicinas alternativas como um todo. Até que momento você pode tratar fitoterapicamente e o momento que a alopatia é necessária, principalmente na nossa questão, no nosso direito com o SUS, que às vezes tem coisa que já está conquistada. Está retroagindo. Então a gente tem que estar ligado nisso.